Oi! Oi! E aí, minha moça e meu moço, tá assistindo aquele canal que você assiste todo dia no seu almoço, porque só é um mamutinho de verdade, quem sempre que vai almoçar, bota um vídeo nesse canal maravilhoso pra assistir enquanto almoça. Bonecos! Por que que é tão comum as pessoas terem medo de bonecos? É igual palhaço também, palhaço é um bagulho que foi feito pra fazer as pessoas rir, só que todo mundo tem medo, todo mundo não, mas muita gente tem medo, é muito comum você encontrar alguém e falar, eu tenho medo de palhaço. Tem muita criança, que eu lembro quando eu era criança, que saia chorando quando viu um palhaço, em vez de sair sorrindo, Eu amava quando eu era criança, eu sempre amei palhaço Eu achava mó legal, mó engraçadinho, mó atrapalhões Pá, engraçadinho Aí tinha criança que você ia chorando, eu gostava E do mesmo jeito que muita gente tem medo de palhaço Muita gente tem medo de bonecos, bonecos que é um É boneco, né? Boneco já é um bagulho que não faz sentido Porque boneco é meio que um É um mini ser humano ali, de mentira Que a pessoa fica meio que tentando criar, cuidar Sei lá que brisessa, eu nunca tive medo de boneco Mas também nunca tive vontade de ter boneco Sabe? Boneco, sabe? Boneco, boneco Assim, boneco, nunca, nunca tive Nunca vi pessoal achar boneco, deixa lá o boneco E hoje, a gente vai ver alguns vídeos Que pode provar que bonecos são sim Assustadores, então se você gosta desse estilo De vídeo, bora assistir, se prepara pra esse negócio E se você tem medo de coisa que dá medo Não assiste esse vídeo, porque esse vídeo foi feito Pra dar medo, a maioria dos meus inscritos eu sei que amam Ver coisas que dão medo e amam me ver com medo Sendo que eu não gosto de sentir medo, só que vocês gostam De ver eu com medo, parem de gostar de ver eu com medo Enquanto vocês gostarem, eu vou continuar assistindo Vídeos de terror, enfim, bora lá, se inscreve nesse canal Pra virar um maltinho E bora lá ver esse boneco que assustou meu medo Bora lá, lembrando que eu tô reagindo a um canal chamado Área Curiosa, obrigado pelo seu vídeo maravilhoso Área Curiosa e bora lá, vamos ver esse negócio Eu sinceramente não sei o porquê Das meninas gostarem de brincar De bonecas, já que cuidar de uma Criança é uma das tarefas mais Difíceis e cansativas da vida Mano, isso é verdade, eu nunca entendi De verdade, eu juro, desde quando eu era criança Mano, por que tá cuidando ali da boneca Tipo assim, a pessoa sabe que a boneca é de mentira E tá ali cuidando, você tá fazendo uma responsabilidade Trabalhosa só porque, só por diversão Quão divertido é, você tá fingindo que ela seja responsável Brincar, na verdade, várias vezes é assim Igual tem criancinha que fingir que tá construindo alguma coisa A pessoa tá brincando de trabalhar Só que aí, quando ela fica adulta, ela trabalha de verdade Ou seja, ela passa a vida inteira trabalhando Caramba, profundo Continuando E brincar sobre isso, a meu ver, não parece ser nada divertido Porém, ainda existe um outro motivo Para mim não gostar nem um pouco desses brinquedos Que é a aparência delas Porque a maioria é feia e assustadora Ah, não é que é assustadora É que quando, por exemplo, tem uma boneca Às vezes você acha bonitinho Mas aí você fala Essa boneca do capiru tá assustadora Aí você deixa ela no escuro, parada assim, com pouca luz Aí vai ser assustadora Porque você já falou que é assustadora Às vezes nem é assustadora Mas você fala que é assustadora E fica assustadora Mas você vê ela com flores e borboletas Perto da boneca E você fala que ela é de Deus Aí não vai dar medo É igual palhaço também Mesma coisa Porque eu tô adorando Palhaço dá medo, palhaço dá medo Aí você vê um palhaço assim Aí você dá, fica com medo Essa é a minha teoria Talvez esteja errado Se você não concorda, cala a boca Último lugar, observadora Uma mulher, por algum raio de motivo Decidiu comprar uma boneca de uma casa de brinquedos E o motivo dela ter comprado a boneca É porque os olhos dela Ficavam seguindo ela o tempo todo Depois de levar a boneca para casa A mulher notou que ela não só movia os olhos em sua direção Como também movia o pescoço em determinadas ocasiões E ela, por sorte, conseguiu capturar tal ato em vídeo Ela seguia a mulher com o olhar Com o pescoço Já não basta o olhar O olhar já era assustador Conseguia assim E ainda, além de tudo Se você dá a volta e vai nas costas da boneca Ela vira o pescoço Você tá doido A boneca claramente moveu a sua cabeça em direção à moça Além, é claro, de ter movido os seus olhos Na direção das câmeras Você é doido, tio Mentira O que é isso, tio? Fica mexendo mesmo Em sexto lugar Ah, não sei Não deu pra ver direito Porque a mulher não tira essa mão daí Aí parece que ela que tá empurrando Não sei Não deu pra dizer Não sei Tá meio confuso isso aqui Meio suspeito Não consigo acreditar Não consegui ter medo Não tive medo O que vocês acham, gente? Não sei Me pareceu que ela tava empurrando um pouco Não tenho certeza Vamos ver o próximo No ano de 2017 Foram feitos alguns estudos nessa universidade Sobre a psicologia do medo E foram constatados que palhaços causam muito mais medo nas pessoas do que os próprios fantasmas Caramba, só porque eu falei disso no começo do vídeo Que cagada Não fazia ideia que ele ia falar de palhaço E eu falei de palhaço Digamos que esse boneco aqui é a junção dessas duas coisas Se tornando um dos piores tipos de brinquedos para se ter dentro de casa Seja você corajoso ou não Esse boneco se chama Clay E tem mais de 30 Mas que é isso? Parece um palhaço que foi atropelado 18 vezes por um caminhão Depois por um carro Depois por uma moto Depois por uma bicicleta Depois por um skate Esse boneco se chama Clay E tem mais de 35 anos de idade 35 anos? Um boneco? Tem mais velho do que eu, inclusive Mas é que eu também Esse boneco foi dado a esse senhor por alguns amigos Quando ele ainda era jovem E de acordo com ele mesmo Desde que recebeu esse negócio Que coisas estranhas começaram a acontecer em sua casa Como encontrar o boneco em posições diferentes da original Ou encontrar o seu chapéu em cima da porta O que não faz sentido algum E foi por esses motivos e vários outros Que esse senhor decidiu colocar o seu boneco em frente às câmeras durante uma noite Que? Tá mexendo o pescoço? O que ele andava fazendo Ou sei lá Como vocês puderam notar Ele claramente mexeu a cabeça Pelo que parece não possui nenhum fio Ou cordão para ser puxado Simulando... Mano, que isso velho? Deve ser uma pessoa fantasiada aí dentro desse boneco Uma fantasia, tá louco? Só consegue notar o seu movimento Se o vídeo for acelerado e muito Porque eu duvido muito Que algum ser humano Tenha paciência Para ficar lá por horas e horas Puxando o fiozinho bem devagar Para causar esse movimento muito lento do boneco A velocidade está aumentada em seis vezes Então realmente foi muito devagar Realmente... Que isso? Em quinto lugar? Tem que ser mentido Por favor, seja mentido Você está louco? Por que ele não jogou fora isso aí? Deu descarga? Colocou no liquidificador? Ligou no liquidificador? Pegou o líquido? Jogou fora? Pisou? Deu para um cachorro comer? Não, não dá para um cachorro comer não, credo Já que sou fora, moço Toy Story Eu não sei se isso daqui foi uma brincadeira muito bem feita Ou se de fato os bonecos do Toy Story existem na vida real Como assim? Porque essa garotada aqui estava filmando a sua irmã Fazer aquele desafio do copo Normalmente, sem apresentar nenhum defeito ou estranheza Porém, lá no topo da estante Do nada, como se ela se levantasse de um sono A boneca para para ver o que estava acontecendo ali É a boneca da Jessie do Toy Story que está se mexendo Será que Toy Story é real? Como assim? A sua sala de jantar E se você perceber ninguém que estava ali presente naquele momento Se assustou ou ao menos notou a presença daquele boneco estranho E de longe, diga-se de passagem Que ela se parece com a Jessie do Toy Story Foi o que eu falei, eu achei que era da Jessie Que? E é exatamente como nos filmes O boneco se finge de morto, jogado no chão E do nada levanta Olha, a Jessie burra Estragou todo o plano, Jessie Agora quase o povo descobriu que você tem vida Olha, o Buzz Lightyear vai brigar com você, tio Os humanos não estão olhando Mas o jeito que ela se levantou aqui foi muito bizarro e assustador Mano, bizarro, como assim? Se isso não for montagem, eu não sei o que é Realmente o Toy Story é baseado em fatos reais Não tem como, não tem o que fazer Em quarto lugar, boneco de porcelana Os donos dessa boneca horrível Boneca feia, tio? Que isso? Quebrou, esse bagulho Tá quebrado Não é possível que ela nasceu assim Que que é isso? Afirmaram que ela tem a capacidade de se mover pela casa Mesmo estando trancada em um quarto totalmente fechado E que as portas da casa estejam totalmente trancadas Eles afirmaram isso Ela passa pela parede? É um capiroto de verdade, então Encontraram ela diversas vezes Em vários cômodos diferentes Jogada lá Sem ao menos ninguém ter levado ela pra lá Porque eles não possuem cachorro em casa E muito menos crianças E foi por isso Que isso, mano? Já começa errado que não tá no lixo isso aí Tá tudo estragado Vocês mantêm uma boneca estragada em casa Só pra dar merda mesmo E aí reclama-se da merda Ó a cara do bicho É claro que é da merda Joga fora Acabou o ciclo de vida dela jogar fora Você vai ficar mantendo um negócio podre dentro de casa? Tá doido? Que eles decidiram fazer um experimento com ela Colocando-a em frente a câmeras com sensores de movimento Para ver se conseguiam captar alguma coisa E bem, o resultado foi esse A única coisa que eles não capturaram com a sua câmera Foi a movimentação de local da boneca Que eles afirmavam que ela fazia sempre que podia Ou quem sabe ela só quis se exibir para as câmeras E fazer esse... Não, o que é isso? Não tem cordinha ali? Não tem cordinha nesse braço? Porque se tiver cordinha dá pra fazer igual aqueles bonequinhos Como já é? Aqueles bonequinhos que o povo controla com cordinha? É... Você sabe, não é fantoche? É... Sabe, controla assim? Você sabe, não sabe? Você sabe, claro que sabe Não é burro Você não é burro Só você for burro Então eu sou burro Porque eu não tô lembrando o nome Mas você sabe, né? Você sabe, você sabe Esse vídeo é super bizarro pra gente Mano, o que é isso? Em terceiro lugar Não tem como ter certeza, eu não sei Boneca japonesa Existe uma plataforma de vídeo Parecida com a nossa O YouTube Aqui no ocidente Lá no Japão E esse cara aqui Que estava fazendo uma live Com a sua boneca No estilo anime Conseguiu capturar essa coisa estranha Do nada Eu não entendo nada Do que esse cara tá falando Mas eu creio Oxi, a mulher virou o olhar Não, edição Não, parece edição Ó, a boneca virou o olho O que esse cara tá falando Mas eu creio Não, tá com o cara um pouco de ediçãozinho Um pouco Ele deve ter tomado um baita susto Dessa boneca Não sei Será que não é edição? Jesus, Deus, me free God, me livre Que isso? Em segundo lugar Ah, não sei Não tem certeza De fotos Acho que eu já falei Oito mil vezes Não tenho certeza Que eu não consigo acreditar Que que é isso Que as bonecas se mexem Que que é isso Toy Story tava certo o tempo todo E a gente aqui achando Que era só um filme É um filme baseado em fatos reais E tá baseado em fatos reais Só se for Essa garotinha aqui Mano, é muito real Essa aqui Tipo, não é possível Não é possível, velho Só se for efeito especial Não é possível Que que é isso Por que que é boneca Que isso? Você estressou a bebê Bonequinha, tio Que boneca feia também, hein? Joga isso fora, tio Para de manter Gente, se você tem boneca feia em casa Pelo amor de Deus Joga fora Você quer se assombrar? Se você for assombrar Não reclama comigo também Eu tô mandando você jogar fora Porque ela vai te assombrar Nunca viu uma boneca super bonitinha Assombrar É sempre um bagulho mó estranho Feio Parece que pede Joga fora Vê se tem boneca feia Aqui na minha casa No meu quarto Não tem, hein? Tá bom Não tá me escutando Mantenha esse bagulho feio aí também Tá pedindo, tio Tá pedindo Tá pedindo Vai, minha sombra Tá pedindo Fechada na cara Como se estivesse com raiva Ela só notou que algo estava errado Quando alguns dos seus amigos A alertaram Sobre os movimentos estranhos da boneca Olha a cara desses capirotos Não tem como isso ser normal, não Olha a cara desses bichos O que você faria com essa boneca Depois de descobrir que ela é amaldiçoada Você jogaria ela fora Tentaria vender Ou sei lá Ia queimar ela Que vendeu E viajar para outro país Só para deixar a boneca lá E voltar para casa Tá, Suzy Vamos ver a Suzy Em primeiríssimo lugar Suzy A companhia de bonecos Mattel Há muitos anos atrás Começou a produzir uma boneca Que nem essa Que se chamava Suzy Elas eram capazes de mover os seus olhos E mudar as suas expressões faciais Porém O dono precisava mover os seus braços para cima Para que isso acontecesse Foi daí que surgiu esse cara Que afirma ter uma boneca dessas E que aparentemente está assombrada Já que move tanto os seus olhos Quanto a sua face Enquanto está sozinha no seu lugar Para provar que ele não estava ficando louco Decidiu gravar esse vídeo aqui Que comprova o que ele estava dizendo Obviamente que ele poderia ter modificado Gente eu não aguento mais ver boneca assombrada Como assim gente? Boneca para fazer isso o tempo todo E gravou esse vídeo só para nos assustar Mas seja como for Não posso afirmar nada Só mostrar Eu só espero que você consiga dormir essa noite Depois de descobrir Todos esses bonecos assustadores Mas infelizmente o vídeo vai ficando por aqui Gente O que eu posso falar? A mensagem que eu posso falar É a mensagem que eu já falei Pega essa boneca feia que está aí na sua casa De quando você tinha dois anos de idade Joga isso fora Está com o capiroto dentro Não tem o que fazer Joga fora Dá doa Doa Eu não doaria Se eu visse um que está parecendo um capiroto Eu não doaria O que eu quero doar? Um capiroto para alguém Sou legal Agora se você Joga fora tio Enfim Se você quer que eu reaja a alguma coisa diferente Comenta aí para mim Se inscreve nesse canal Para virar um mamutinho E eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo E obrigado Até aqui Vote Sempre E Falou Tchau É tos Mano Na moral Essa boneca vai te pegar E aí depois você não vem e fala Ah mamute Eu devia ter jogado fora Eu vou falar devia né Devia mas não me ouve A pessoa só quer te ajudar aqui ó A pessoa eu sou a pessoa Só quer te ajudar E você não me ouve Aí tem que se ferrar Me ouve tio